E aí galerinha, tão aí na captura, olha a Sheila Belavar aí, Belavar né, não é Belavar, eu falo Belavar, é Belavar, na verdade é Sheila Maciore, trabalha na Belavar, Belavar, acompanhando ela aí, não deu dela parar não, hein, eu dei chamada ali, na seta ali, mas eu não consegui, já dá o vacilamento, deve ter impedido ela, ela parar, eu vou capturando aí, mais aí, eu não sei se é ela que tá dirigindo, ou se é o namorado dela, não sei, Deus abriu o vidro lá, mas não deu pra ver direito não, tava de boné, na High Line aí, 420, são 6 horas, 6 e 41 da manhã, hoje dia 24 do 6 de 2015, tamo aqui já passando o Ponte Alto, Santa Cecília, tamo quase chegando aí em Correia Pinto, Santa Catarina, Belavar 116, Trombadinha, é bonito lá, olha, não gosta de nada de madrugada, hein, olha a câmera fria, né, a câmera fria, já viu, né, tem que voltar mesmo, não dá pra dar moleza, não, Tava chovendo aí, temperatura agora tá, deixa eu ver aqui, quantas vezes, 9 graus, que é a região serrana, Santa Catarina, né, meio frio mesmo, Inverno, tô indo carregar ali em Correia Pinto, tô fazendo companhia aí pra Xilha ali, não sei se é ela que tá dirigindo, deve ser, porque, parece que abriu o vidro, eu não vi lá, tava de bonézinho, Tá amanhecendo o dia, já, Mas dá bem, achei ele, hein, bom, é carreteira velha, já, velha no sentido de experiência, Já passei por ela, já cozinou, Passei de volta, passou de novo, Tô tentando ver se ela para, mas não para, Não sei se ela não me conheceu, O que que aconteceu, ela não pode parar, tá rastrado, depois eu pego, não pego ali, Falar pro Johnny lá, que é o pupilo dela lá, que heresia o face dela, Perguntar por que que ela não parou, Tá com o namorado ali, o namorado não quer que ela pare, não, velho, É que ela vai ficar parando aí, pra esses caminhoneiros todos aí, É, mas aí a gente pode, a gente pode dar certo, tem que rodar, Tem horário pra chegar, né, Passando aqui já, acho que aqui, deixa eu ver, Deixa eu ver, Santo Cecília, Comecei no dia já, Com Centro, Um hmmm, Venha, Vem aqui, Vem aqui, . . . . É muito alto aqui, meu Deus. administrando a ralha, ai niga cheia, filha velha agora parou a chuva e ta pisando ai e pegou assim a ela que tava pilotando, mas eu acho que era antes eu vi um vídeo lá, só vi um nezinho assim pra ver se era ela, se era o namorado dela ou se era o outro motorista logo logo vamos saber São Cristóvão do Sul Santa Catarina o que ele conhece a Chile é uma carreteira uma loira, só jogar ai no Google e no Youtube cheira pela perra, cheira a Marchori Marchori já vai conhecer a Chile os caras não me conheciam porque aquele dia que a gente se encontrou ela não chegou a ver meu caminhão não sei se ela vim pelo asfalto ai as vezes ta com pressa também né agora diz que não ta chegando ai 40KM valeu galera, fica o registro ai um abraço pra nossa amiga Sheila Marchori carreteira ai de Santa Rosa Santa Rosa, Lagoa Verbelha Caúcha conhecida ai conhecida ai bastante na mídia, na televisão no Face uma excelente numa caminhoneira, carreteira guerreira como todo mundo que nem nós ai e independente de qualquer coisa pra mim é uma excelente pessoa fica um abraço ai, fica o registro ai pra quem fala mal veja ai, ta ai na madrugada ai cortando estrada trabalhando que nem a gente ai trabalhando que nem a gente ai sustentar a família e ganhar seu ganhar seu pão né então é que eu sempre digo, a pessoa só vê as pinga carreteira, mas não vê os pão que a gente cai né nem tudo é é mil maravilhas não vai na batalha ai, vai com Deus Sheila um abraço só não sei porque que você não parou mas eu vou te pegar no pé viu acho que talvez você não deve ter me conhecido mas ta bom espero que tenha gostado do ICD lá da chaveirinho um abraço Johnny fala comigo fala com ela porque que ela não parou pra mim eu queria dar um abraço nela é que ela é muito famosa gente famosa assim é que não é gente, é brincadeira esses caminhões são tudo rastreados tem um ponto certo pra parar se abrir a porta já dispara o alarme então achei uma frescurada toda então as vezes não a pessoa até quer parar mas não pode parar não valeu galera